Entrada Todos os filhos que erram Quem viveu na majestade E nas estrelas do céu Que em algum momento traduziam boemia Do encontro ver o que pés do chão A arte glória sem banqueira Correcia que o anjo é bom Esse cartola Em nosso peito a mais linda flor Das mãos calejadas O verde e rosa se perpetuou Chora Dispar-se e chora O monstro ela nunca cola E nessa saudade o som nascerá Bandeira para sempre de te amar E nessa saudade o som nascerá Bandeira para sempre de te amar Recurou O intérprete em cada morador O Zé a cantar A voz que jamais se chamou Recurou Veio de te amar Veio de te amar E volta ao palácio de samba Acesse as paredes Pudessem falar A arte Seduzem banqueiras Como o príncipe da ralé O chão piscado de paixão 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 Os netos se bailam E carnau O bar da favela Assim que soubesse, eu sou ilusivo, e eu sou recetivo, nos trilhos da estação primeira Abre patente a sua voz do morro, poesia Eu sou banqueira sim, eu sou banqueira sim, banqueira meu amor não cabe fim Abre patente a sua voz do morro, poesia Abre patente a sua voz do morro, poesia A arte floresce mangueira, poesia que o mar de lô Tanto em nosso peito a radina foi Abre patente a sua deixada, o verde rosa se perpetuou Agora chora, dispara-se, 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 chora Abre patente a sua voz do morro, poesia, dispara-se, 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 допarei Vamo junto, vamo junto Vem a velha guarda Eu sou vocês amanhã No chão escrado de paetejo Os copos negros se bailam em casa Argonia para a parela Assim me soubesse Achei minhas maianas É agora, é agora Que incrível, é? Que golezinha Vai lá, é agora Eu sou bandera, vai lá Estação primeira de bandeira Quem é batido em peito aí? Abre pra gente Após um Coensinho Obrigado meus poetas Essa linda obra maravilhosa Papai do céu, abençoe nosso carnaval Bandera A maior escola de samba do planeta Alô, Aguinaldo, muito obrigado Assim que é Mangueira, Mangueira Tá em choque? Tira o dedo da tomada Ai, moleque